E aí, gente? Já tô com outro penteado, outra roupa, vambora, que tem muita gravação ainda pra acontecer. Sou do Pão. Oi, oi, papéis muito papéis, mas e aí, como é que vocês estão? Hoje, começamos mais um filme. Gente, eu não sei se eu já posso revelar pra vocês qual é o filme, mas eu já tô aqui pronta. Olha a minha maquiagem. Olha que lindo. E é isso, agora bora colocar roupa e começar a gravar. Gente, é muito... Artista, coloca ela na fita também, sabe? Porque até travei, porque eu dei uma flor pra ela e ela jogou fora. Ele tá chateado. Eu fui cavaleiro com ela e ela jogou fora. Chateado? Ah, com certeza. Você vai ganhar pedrada. Eu ganho muitas flores. Mudando de set, a gente tá indo pra onde agora, Carol? Muzal. Muzal, o que que é Muzal? Marechal. Marechal, o Marechal. A gente tava gravando no teatro, agora a gente tá indo gravar em um avião. Gente, detalhe, eu nunca andei de avião na minha vida e vou gravar. Não, não vou andar, não. Ele vai estar parado, mas eu vou gravar no avião. É isso. Sempre vou fazer as primeiras coisas no teatro. A blordinha que o Guilherme me deu. Gente, melhor pós-trabalho possível. Deu comemoração. Muito bom. Gente, é muito... Ah... Artista, coloca ela na fita também, sabe? Porque até travei. Porque eu dei uma flor pra ela e ela jogou fora. Ele tá chateado. Eu fui cavaleiro com ela e ela jogou fora. Chateado? Ah, com certeza. Você vai ganhar pedrada. Eu ganho muitas flores. Gente... Mudando de set, não. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Não tá garantido. Ó. Já tá todo mundo ali na frente. A gente vai trocar de set agora. A gente gravou no teatro. Agora a gente tá indo pra Marechal gravar. Mas vim aonde? Eu. Num avião. Gente, tô animada. Ó, todo mundo vindo. Ai, eu cometi. Mudando de set. A gente tá indo pra onde agora, Carol? Musal. Musal? O que que é Musal? Marechal. É o Musal. A gente tava gravando no teatro. Agora a gente tá indo gravar em um avião. Gente, detalhe. Eu. Eu nunca andei de avião na minha vida. Eu vou gravar. Não, não vou andar, não. Ele vai tá parado. Mas eu vou gravar no avião. É isso. Sempre falando as primeiras coisas no teatro. A blordinha que o Guilherme me deu.